Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste sabadão. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante. O seu comentário, quanto vai ser o jogo amanhã, qual é o seu palpite para esse grande jogo. Amanhã tem vitória do Vasco, casa lotada no estádio Mané Garrincha. Novidades no time vascaíno, vamos falar sobre isso e muito mais porque acabou a preparação no Rio de Janeiro. Delegação seguindo para Brasília para essa grande partida e o time será abraçado pelo torcedor. Então vamos embora? Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal porque é muito importante. Amanhã eu faço aniversário e queria muito, muito mesmo chegar em 195 mil amigos, só depende de você. Tenho certeza que amanhã durante o jogo então a gente vai ultrapassar essa marca. Bom, preparação encerrada no Rio de Janeiro, vocês estão vendo aí as fotos publicadas pelo Vasco da Gama. Todo mundo pronto, Verrete recuperado, Coutinho mais uma semana de treinamento e é possível você observar aí a força física, né? Vocês viram aí nas imagens, Paí, Coutinho, Verrete, todo mundo bem para esse grande jogo. Vai ser muito difícil, mais de 60 mil ingressos antecipadamente vendidos. Uma grande festa do torcedor do Vasco. Esse resultado vai ser importantíssimo porque o Vasco pega uma sequência de times que ocupam a faixa alta do campeonato. Já empatou com o Flamengo, tem o Palmeiras, depois tem o Cruzeiro e é bom pontuar bem diante desses adversários para dar moral, encher o peito para seguir na temporada rumo à reta final. A gente está entrando na 27ª rodada, o Vasco está fazendo seu 25º jogo. Parece estranho, mas é aquele jogo do Cuiabá que está atrasado. Só será realizado dia 23 de outubro. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre Copa do Brasil, que ontem rolou sorteio, não fiz vídeo depois, estou fazendo agora. Sobre a questão do mando de campo, né? Eu tenho uma opinião, quero ler a sua aqui, o que você prefere. Aliás, a nossa comunidade tem essa pesquisa lá. O que você prefere, decidir fora ou dentro? O Vasco decide dentro. Decide em São Januário. Dia 17 de outubro estaremos lá acompanhando mais esse grande jogo. E vai ser um jogo histórico para nos levar à final da competição. 27ª rodada começando. 27ª, Azevedo Boa repita comigo, 27ª. E eu já trago uma dica para você, claro que é a KTO. Se você gosta do nosso trabalho e gosta de apostar com responsabilidade, KTO.com, onde a diversão acontece. Monte a sua múltipla. Eu fiz uma simulação na conta de ontem, de sexta-feira, com o Rei, só com vencedor, empate e tal, e botando R$10. Cara, a simulação, se tudo bater, não pode furar uma, né? Tipo vitória do Vasco, empate Fluminense-Botafogo, vitória do Grêmio em cima do Flamengo. Só alguns spoilers do que eu falei. Com R$10,00, se tudo acontecer, os R$10,00 resultados que eu botei, R$10,00 vencedores ou empate, R$144.000,00. É ou não é bom? Então, usa o meu cupom Azevedo, dá aquela moral para o melhor site de apostas e com responsabilidade. É o que eu estou falando, R$10,00. É isso. Estamos juntos. No The Odds. O cupom está aqui, Azevedo, 20% na sua chegada. Bom, preparação encerrada no Rio de Janeiro, mudanças no time. João Vitor está de volta na vaga do Léo, formando a dupla com o Michael. Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, João Vitor, ou João Vitor e Michael, né? E Lucas Piton, papai, parabéns, nasceu ontem o Matheus, filho do Lucas Piton, parabéns ao Piton. Seja bem-vindo ao Clube dos Papais. Mas, Hugo Moura, aí uma dúvida, esforça, ou Cocão e Paí. Na frente, Emerson Rodrigues, Verrete e David. O Jean perdeu espaço, não foi bem no Clássico. Rayan pode ganhar essa vaga? Pode. A dúvida é Rayan ou Emerson Rodrigues. Azevedo, mas e o Coutinho? O Coutinho vai como opção de novo no banco. Vai ter mais minutagem, vai entrar mais do que 20 minutos, que foi o que ele jogou mais ou menos no Clássico ao Flamengo, até para ganhar ritmo. Fábio, e o Maxime Rodrigues? O Maxime Rodrigues vai ou não vai jogar? Também vai. Maxime Domingues. Eu sempre sismo, não vou falar Rodrigues. O Maxime Domingues. Ele viajou com a delegação, fica no banco e vai entrar amanhã. Pelo menos essa é a expectativa da comissão técnica. Aos poucos, a comissão vem trabalhando para que todos estejam em condições e no melhor da forma física para poder entregar o melhor ao time do Vasco. Então, esses jogadores serão muito importantes. Eu estou muito confiante na vitória amanhã. A Cateó está pagando mais de quatro nessa vitória. Eu estou, assim, nível lá em cima. Quero de presente de aniversário. Mas os últimos resultados, mesmo quando a gente não joga bem, a gente passa, como foi o Atlético Paranaense, no jogo da volta, contra o Flamengo, que a gente pegou um empate, podia ter ganho, inclusive, o jogo. Mais um pouquinho de tempo, no momento que a gente estava na partida, a gente podia ter ganho, aquele jogo. Enfim, então eu estou muito animado, realmente, para esse jogo. E você vai acompanhar a transmissão aqui no canal. Vamos falar de Copa do Brasil? Para você, torcedor, é melhor decidir dentro ou fora de casa? Eu tenho, eu tenho como preferência, não tenho nenhum estudo, se pegar dados históricos. Ah, o Vasco foi campeão da Libertadores, decidindo fora com o Barcelona de Guayaquil. Passou do River Plate, na semifinal, decidindo fora, fez o resultado em casa. Por que eu prefiro resolver a classificação fora, ou decidir fora? O primeiro jogo, para mim, ele é muito importante. O comportamento do primeiro jogo, dita o do segundo jogo, na maioria das vezes, na minha percepção. Por quê? O Vasco faz um bom resultado na ida. Segundo jogo, ele já sabe o que precisa fazer e administra essa vantagem. O Vasco sofre um revés no primeiro jogo, no primeiro encontro. Ele já sabe e entra pressionado que tem que inverter a vantagem do adversário. No sorteio da Copa do Brasil desta sexta-feira, na sede da CBF, o Vasco começa fora de casa, dia 2 de outubro, na Arena MRV, e decide em casa, dia 17. Postura totalmente diferente. Vai ser uma postura reativa total. Não é propositiva. Aqui não é muito até a característica do Vasco, mas terá que ser total. O Atlético tem que se lançar ao ataque, porque sabe que, em casa, em São Januário, o Vasco é muito forte. Ah, ontem, o Marcelo Santana confirmou. Gente, a informação eu já tinha trazido aqui no canal. Quem acompanha o nosso canal sabe. O Vasco não abriu mão de jogar em São Januário. A final é outra história. Mas a semifinal é a pressão. Então, o Vasco vai ter que ter um comportamento muito inteligente, reativo. Não é jogar atrás o tempo todo, mas é saber se defender, porque o Atlético vai pressionar na volta. Aí o Vasco tem que saber o que aconteceu no primeiro jogo e a proposta de jogo. Dele, partir para cima, ter que inverter vantagem, foi 0x0. Ué, o Botafogo, por exemplo, na Libertadores, leva um 0x0 para o Morumbis. Ninguém tem vantagem. A vantagem é o São Paulo que joga em casa, mas o Botafogo é mais time. O Vasco, hoje, é mais time que o Atlético Mineiro. O próprio Campeonato Brasileiro mostra isso. Não tem nenhum demérito e nenhum absurdo do que eu estou falando nisso, não. O Vasco vem performando melhor que o próprio Atlético. Prova que o Gabriel Milito vem sendo questionado. Rafael Paiva, não. Fizemos até um vídeo essa semana falando de renovação de contrato. Milito ninguém fala. É questionamento em cima de questionamento após cada resultado, cada jogo. Claro que isso é um pensamento lá para frente, mas eu quero ler a sua opinião. Você prefere que o Vasco decida fora ou dentro de casa? Nesse caso, vai ser dentro de casa, porque o sorteio indicou assim. Mas quero ler a sua opinião e conto muito com a sua participação. E amanhã vamos fazer uma live histórica. Vamos abrir às três da tarde um grande jogo, uma grande transmissão, para a gente empurrar o time do Vasco para cima do Palmeiras. Três pontinhos, na conta do pai, do Paê. Fazer uma vitória boa, aquele domingão. Peito estufado. Então estamos juntos. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Chegou até aqui o final? Escreve, para eu saber que você veio até o final, quem vai fazer o gol da vitória do Vasco amanhã. Só botar aqui. Coutinho, Paê, Verrete, David, Michael. Sei lá, escreve aqui. Estamos juntas. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.